Em primeiro lugar, é festejar que o presidente Bolsonaro não está com o coronavírus. Isso é uma boa notícia. Acho que vai azedar o happy hour nessa sexta-feira 13 de muita gente. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. É muito lamentável esse clima que nós estamos vivendo de guerra, né? E precisamos distensionar o ambiente. Agora, infelizmente, isso vem dos dois lados. Eu entendo que muita gente aponte apenas para a retórica combativa dos Bolsonaro, mas, em boa parte, eu vejo como uma reação. Hoje, e eu não gosto de generalizações, que eu acho que a generalização tende a ser injusta, apesar de que, às vezes, ela ser necessária para mostrar uma tendência genérica, né? Mas eu vou citar três jornalistas hoje apenas que estavam praticamente comemorando se o coronavírus fosse detectado no presidente. Um deles, o mais famoso, Ricardo Noblar, da Veja. Ele chegou a brincar, entre aspas, torcendo claramente, que já era o Mourão, o presidente do Brasil na Austrália. E teve mais de quatro mil curtidas nesse comentário, essa piadinha infame, que, infelizmente, eu não vi colegas de profissão repudiando. A outra foi a Bárbara Gância, né? Que, em cima da mensagem do assessor da presidência, Felipe Martins, que disse que também não tinha o coronavírus, testou negativo, ela colocou apenas assim, por hora, como quem diz, calma que pode chegar a sua hora, né? Seu momento. E um outro que é professor de jornalismo e atua em Lisboa, que é o Lucas Rohan, também na mesma linha, dizendo que a satisfação, se o presidente Bolsonaro tivesse contraído o coronavírus no país, só ia ser similar à... A insatisfação, quando ele deu negativo, só foi similar à vergonhosa 7, derrota de 7 a 1 para a Alemanha na Copa. Então, veja o nível de jornalistas que ocupam redações, que escrevem para a mídia formando opiniões, né? O grau de patologia a que chegou essa turma. E aí, depois, o presidente dá uma banana que também é genérica e, obviamente, é infeliz, porque eu acho que a carapuça não precisa servir a todos, mas, de certa forma, ele está atacando a imprensa em geral, né? E fica nessa guerra que, como eu já disse antes, interessa a ambos os lados. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. O Donald Trump surfou muito nessa onda e a turma da esquerda, CNN, New York Times e companhia, Washington Post, também surfou muito nessa onda, conseguindo audiência por meio dessa guerrinha, catando pelo em ovo, procurando picuinha o tempo inteiro para atacar o presidente Trump numa torcida apaixonada contra o seu governo. Então, tudo isso é muito triste, porque perde o público, perde, de fato, aquele que quer se informar e, eventualmente, ter opiniões balizadas em fundamentos, argumentos. E não é o que a gente vê. O que a gente vê, em boa parte, é, de um lado, demonizando a imprensa e aí você joga o bebê junto com a água suja do banho, porque é essa imprensa oficial que traz as informações relevantes para o público ainda, né? E, do outro lado, você vê uma ala aí da imprensa, que, infelizmente, não é tão pequena assim, batendo um bumbo ideológico, querendo destruir o governo que foi eleito e que tem muitas coisas acertadas, inclusive. Então, incapazes de fazer análise. E isso tudo eu acho muito triste. Agora, nessa confusão toda, a boa notícia é que o presidente Bolsonaro não está com coronavírus e boa parte da sua equipe, pelo visto, que viajou e estava em contato constante com o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, não se contagiaram também. Essa é a notícia boa.